Olá, meus amores, tudo bom com vocês, meus amores? Espero que se comigo seja tudo bem, graças a Deus. Passando aqui para desejar um bom dia, meus amores, com muita paz, muito amor, muita prosperidade, é claro. E o que não pode faltar, muitas flores lindas. Aí, gente, que jujuba. Deixa eu ver para quem vai o beijo, abraços de hoje para Eunice Souza, em Formosa, Goiás. Meu amigo, um abração para você, ela disse que ama ver meus vídeos, muito obrigada, gratidão, só tenho a agradecer. E beijos para Débora Alves, meu amigo, um beijo para você, muito obrigada aí, vocês pelo pedido de abraço, beijo. Quem quiser beijos, abraços, cheiros, pode deixar aqui nos comentários, um alô, tá bom, pessoal? Que eu mando com todo prazer. Gente, já reguei as bonitas, quase tudo, só falta eu regar essa fileira aqui, ó. Então, meus amores do céu, ontem eu estava aqui, agora decidi futucar as rosas desertas à noite. Por quê, pessoal? O sol está tão quente, que dá tipo oito e meia, você não quer mais ficar nele, né? Aí agora aprendi, né, que aqui tem iluminação na frente da chácara toda. E futucar, ontem eu estava ali olhando as rosas desertas à noite e falando com meu esposo, amor, olha isso daqui. Quem fala que eu reguei hoje? Parecia farofa, o substrato das plantas. Aí, gente, está uma luta, graças a Deus, né, pessoal? Elas estão amando esse calorão. É claro que a planta pode aflocar mais rápido, né? Tem que ter cuidado com queimadura no caldex, mas elas amam, né, meus amores? Sem falar que elas estão vindo com muitos botões e muitas folhas lindas. Mas hoje eu comecei o dia aqui com essa aqui que está crocante de botões, que é a minha T21, ó. Gente, ela só não floriu nesse cantinho aqui, ó, porque há uns dias atrás ela estava florida só nesse ponto. E essas aqui nenhum tinha flor. Eu falei, quando ela florir, ela vai florir todos os outros galhos, né, e esse ponto aqui vai ficar sem florir. E não deu outra. Gente, olha a escultura com esse caldex. Maria, por que ele está amarradinho para não tomar, gente? Porque ele é um caldex palafita, esses formatos são caldex palafita, viu? Que são finos e detalhados. E quando eu coloquei no substrato, ele não ficava em pé, porque eu coloquei só as pontas das raízes. Aí eu vim e amarrei. Tem umas que eu amarro de um jeito, ó, tipo essa ali eu uso barbante assim, amarro o vaso, né? E outras eu amarro de outro jeito. Teve uma pessoa que me perguntou se a dama de vermelho é a mesma buquê rosa, né, tripla. Não é, gente. Vai estar um pouco difícil eu mostrar aqui, porque a florada já passou, ela estava com um buquê enorme aqui, ó. Que chegava a estar acabanado. Ó. Essa flor aqui está dobrada, mas ela é tripla. Isso aqui é normal acontecer, viu, meus amores? Aquela que eu joguei lá no chão ali, ó, era tripla. Isso aqui é normal acontecer com qualquer planta, gente. Sai dobrada, uma dobrada sai tripla, viu? Não meia a mesma flor, gente. Porém, essa flor aqui, a buquê rosa, tem época que ela vem com uma intensidade tão forte que as bordas dela chegam e vem meia negra assim, ó, que nem a dama de vermelho. E o rosa dela vem vermelhinho, viu? Inclusive, eu tenho uma amiga e cliente participante de rifa de quando eu fazia rifa, a Bethânia, lá da Amazônia, que a dela lá, né, gente? Gente, o clima lá é diferente daqui de Uberlândia, a dela, gente do céu, é a coisa mais perfeita. Ela fala, Maria, isso não é rosa, não. Aqui é vermelha. Então, a intensidade da cor é totalmente diferente, sabe? Mas é assim mesmo, né? Ah, mas deixa eu mostrar uma coisa aqui pra vocês, que ontem eu andei fazendo malinesa. Olha, gente, a situação da área de folha do vento. Ontem eu replantei três plantas minhas. Eu replantei essa daqui, ó, que é aquela sementeira que eu comprei. Enfloriu a primeira vez aqui em casa. Replantei, deixa eu ver quem mais. A minha L14, que eu falei que eu ia replantar, que o vento tava tombando. E a minha e João, que estava recuperando, que já tinha florido muito. Gente, eu bestei, eu devia ter deixado pra desplantar ela junto de vocês, pra vocês, eu tanto que tava como ela estava, em cima de que ela estava. E eu acabei esquecendo, agora eu já era. Aí eu coloquei essas aqui, assim, gente, pra ficar pertinho aqui da cozinha, pra mim ficar namorando de vez em quando. Porque eu amo ver as flores durando o dia. Só que lá, o sol tá tão pelando, que a gente sai na porta aqui, gente, o humor massa é tão forte, que vocês já voltam pra trás. Aí eu coloquei elas duas aqui pra dourar um pouco mais a floração, porque elas é bem delicadas, essas duas plantas tem a flor bem delicada. E pra mim poder curtir, né? Essa aqui não tem identificação e nem essa, tá, meus amores? Essas são lindas, maravilhosas. Essa aqui é uma planta que nunca levou poda, e essa aqui é uma planta que levou uma única poda. Essa aqui já formou a copa sem necessidade de poda, ó. Vocês podem observar. Ah, não, gente, minto. Alguém deu uma poda num galinho dela aqui, ó. Mas não fui eu, foi antes de eu comprar. Bem aqui, ó. É que eu ainda não tinha reparado, viu? Mas foi em um único galho. Então vamos por ali. Gente, a outra aqui. Essa aqui, meus amores, é a BRD 102, ó. Parece um pouco o que eu iniciei lá, né, gente? Já teve 21, mas não é. É aquela que eu fiz no caldex, pra salvar o caldex e tal, ó, os enchetinhos, tá vendo? Ó. E a cola com o tempo, gente, solta sozinha, ó. Ó, onde você sela. Mas olha que luxo que está isso daqui, meus amores. E ela ainda nem abriu tudo, viu? A abelhinha, dá licença. Vai caçar água no outro canto, porque eu não gosto de vocês. Vocês roem as plantas tudinho. Olha aqui, pessoal, a James Bond. Vixe, Maria, os cachorros estão doidos. Linda. Deu até um susto aqui em mim agora. Teve uma pessoa que me perguntou a respeito do regente. Ela falou assim, Maria, o que usar na hora que essas abelhas atacam? Gente, se for pra elas afastar, assim, de imediato, tem que ser uma coisa fedida, né? Um barragem, algum inseticida fedido que você tiver em casa. Mas se for pra elas morrerem, não voltar mais, eu sei, gente. Não pode matar as abelhinhas. Pois é. Mas também elas não podem comer nossas rosas. Regente, gente. Regente é uma coisa muito boa. Quando vocês compram ele... Olha aqui, a minha TS-207. Ah, sonhos. Como que tá linda essas três florzinhas junto, pessoal? Quando você compra ele em casa de agropecuária, gente, ele já vem mais fraco, né? Que ele já fez um processo pra poder vender lá. Só que o meu esposo, ele consegue, ele aqui nas fazendas, 100% puro. Ele consegue tanto líquido, tanto em pó e tanto granulado. Um granulado bem pequitinho mesmo. Gente, aquilo ali é grama. Tipo, duas, três gramas por um litro de água. Aí tem que agitar bem. Quando ele vem granulado, né? Ou pó. E aí vocês borrifam? Vocês podem borrifar dentro da sua casa. Por quê? Gente, dentro da casa, aranha, barata, formiga, não fica nada. A eficácia dele, onde é piso, assim, é de seis meses. Viu? Agora no chão, onde não tem piso, eu não lembro. Eu esqueci de perguntar da minha esposa. Tipo, quando nós mudamos pra essa casa aqui, a gente borrifou de tudo. E aí matou barata, né? O povo fala que não mata lacraia nem escorpião, mas apareceu uma lacraia de todo tamanho morta lá atrás do corredor. Então eu acredito que foi o veneno. Então ele é ótimo, gente. Se vocês conseguirem pra bater nas plantinhas, pra matar insetos que estão, esse tipo de inseto, ir dentro de casa. Ah, Maria, e os animais domésticos? Gente, eles só prejudicam bichos sem ossos. Você pode passar, a criança pode pisar, porque não faz mal. Vocês podem ler no rótulo. Viu? Pessoal, o que que eu ia falar mesmo? Se por um acaso o meu vídeo encerrar aí, é porque eu esqueci de limpar o cartão de memória. Meu celular tá nessa benção dos céus. Dá pra eu filmar mal, mal, dois vídeos. Olha aqui, meus amores, assim de abrindo. Olha a cor dessa flor. Lembrando, pessoal, essa flor, ela é um roxo diferente, puxado pro negro, ó. Aí vai ficando assim, ó. Ó, ó. Gente, mas eu separei umas plantinhas aqui pra me conversar com vocês a respeito de uma coisa. Teve uma amiga que eu fiz um vídeo aqui essa semana reclamando da música. Acho que foi... Tenho sua quarta, não lembro mais. E ela foi e perguntou assim, Maria, onde é que você mora aqui? Tem essas músicas no final de semana? É numa chácara? É na cidade? O que que é? Bom, tem seis meses que eu estou morando aqui, mostrando os vídeos. De amiga, me segue aí direto. Não é possível que ela não viu que isso aqui é uma chácara. Porém, gente, é uma chácara ao lado da cidade. Olha aí, tem prédio. Vendo? Esse bairro aqui, gente, pra quem mora aqui no Berlândia, é o bairro Piquis. Eu moro do ladinho dele. A última rua passa aqui. Dividindo aqui, só tem uma chácara, que é do tamanho dessa que eu moro. Aí, a pessoa perguntou isso. Gente, aí tem uns vizinhos aqui, que eu não vou nem mostrar o portão, mas daqui eu estou vendo os portões deles. Que das seis horas da manhã, eles ligam o som no último volume. Não é som, gente. É aquelas caixas enormes que eles põem no portão. Então, por isso, tanto barulho. E outra coisa, meus amores. Pra vocês não ouvir barulho de vizinho, só se for uma chácara acima de 20 mil metros. Mesmo com 20 mil metros, vocês ouvam. Eu vou falar por que que houve. Quando meu esposo me dormiu e 21 compramos, aquela chácara lá que deu aquele BOE, tá na justiça até hoje, que nunca saiu nenhuma audiência. E olha que a gente paga o advogado, viu, gente? Eu falei com meu esposo, se a gente tivesse posto num advogado público, de repente já tinha acontecido alguma coisa. Ah, pim, pom. Lá era 20 mil metros. Aqui é 3 mil metros, ó. O que que é considerado chácara, gente? A partir de mil metros. A partir de mil metros é considerado chácara. E a partir acima de 10 mil metros é considerado sítio. E 10 mil metros, 20 mil metros. Bom, pelo menos aqui na minha região é assim. Não sei na região de vocês. E acima de 40 mil metros já é considerado fazenda. Aqui é 3 mil metros, onde a gente alugou. Tá bom, pessoal? Mas por isso que eu escuto todos os barulhos, porque é do lado do bairro, viu, pessoal? O bairro finaliza a rua ali e eu moro, só tem uma chácara dividida. Mas deixa eu voltar lá no assunto que eu falei que eu tinha separado umas plantas pra conversar com vocês. Gente, essas 3 plantinhas aqui no chão, no meio do cápio em seco, esturricado. Essa moça linda, maravilhosa aqui é uma ozola. Eu adquiri essa planta... Não sei se foi no final do ano passado ou no início, eu não lembro mais, ao certo. Que chegou pra mim. Aí, o que que acontece? Ela chegou, brotou bonito, né? Mas aí, pessoal, foi e apodreceu bem aqui, assim. Sabe aqueles apodrecimentos que dá de cima pra baixo? Eu cortei, enfiei o palito. Teve uma pessoa que falou assim, ai, isso é besteira, colocar palito. Me planta na natureza, não tem isso. Bom, na natureza, né, gente? Ela está lá no habitat natural dela. Ela tem outras formas de regenerar. Aí, pessoal, eu fiquei esperando esse broto ladrão. E aí, engrossar, assim que eu comprei esse broto ladrão, saiu. Eu falei, eu vou esperar ele engrossar, que eu vou cortar a ponteira e colocar aqui. E aqui eu fiz, ó, gente. Dá até uns 2 mesinhos que eu fiz. Tem 3, não. Peguei uma ponteira daqui, coloquei aqui. E a outra ponteira eu fiz uma individual. E aí, eu vou explicar uma coisa aqui pra vocês. Gente, quando você faz esse processo, até o outro broto que estava lá paralisado, ele cresce, tá vendo? E aí, ficou um mini brotinho ladrão aqui, ó. Bem ali, ó. Eu falei, eu não vou cortar esse. Bem lá no caldeiro, gente. Essa ali é a gema das primeiras folhas de quando essa planta germinou. Essa geminha, ó. Falei, eu não vou cortar porque eu quero ver se ele floresce pra mim ver a floração, porque muitas vezes é uma flor linda. E aí, se for uma singelinha comum, eu venho cá, espero engrossar, corto outra ponteira, coloco aqui, aí a planta vai ficar com o quê? Com mais galhos e dar mais flores. Mas por que você tá falando isso, Maria? Porque eu quero mostrar uma coisa aqui pra vocês. Eu peguei, deixa eu pegar essa planta aqui. Peguei essa planta uns 10 dias atrás, 10 a 15 mais ou menos, pra mim fazer enxertia nela aqui, ó. Porque, como você sabe, gente, eu não tô tendo material, eu não boto enxerto, né? Aí eu olhei pra ela, olhei e falei, gente, mas ajuda a ação. Então, eu decapitar 3, 6, 7, 8 galhos só pra mim fazer um enxerto, sendo que eu posso vir aqui cortar ele e esperar todos os outros galhos engrossarem e no futuro eu faço uma matriz de muitos galhos linda, maravilhosa. E aí, pessoal, nesse calorão, quando você corta, com poucos dias, tem vezes que não tem que uma semana, já começa a surgir a gema de brotação. Surgiu só duas, uma de lá e outra de cá. E aí, hoje eu regando aqui, eu observei, gente, olha, nesses dias só, o tanto que essa planta desenvolveu. Tava bem aqui, ó, o crescimento dela. Ó, vocês podem observar que todas, todos os brotos estão com folhas novas e verdinha. Então, gente, quando vocês for fazer uma poda num galho grosso, e pra esses aqui desenvolverem, vocês não corta esses, vocês deixam eles assim. Que aí, quando esse galho mais grosso que vocês cortou, nascer brotinho, vai ficar tudo do mesmo tamanho. Aí eu peguei essa daqui, ó, pra mim mostrar pra vocês. Uma planta flexível, ó, que está florida, da minha semente, que parece mais um palito, né, um graveto de fininha, né, tadinha? E aí, ó, aí eu tô esperando aqui, meus amores, só essa florada passar, ela já floriu com agora, acho que duas, três vezes, ó. Ela floriu aqui, aqui e aqui. Aí eu vou vim cá e fazer o mesmo processo que eu fiz com essa. E esses brotos aqui são, essa tem menos brotos, essa tem quatro só. Não mexo. Aí eu vim cá e faço a poda aqui, ela vai formar outra copa, e esses galhos vão crescer, viu, pessoal? Então, meus amores, se vocês querem fazer uma poda pra poder os galhos pequenos desenvolverem, faça assim que dá super certo, viu? E se vocês quiserem também ver que o broto ladrão não está prejudicando o enxerto, esperela engrossar pra fazer isso daqui que eu fiz pra formar uma copa maior, deixa também. Mas se vocês fizerem o enxerto, igual esses daqui, eu fiz tem uns dias. E daí? Ó, pessoal, aqui não pegou o enxertinho, nem aqui, nem aqui, nem aqui, porque o material estava muito ruim, era uma BRD-46, ele estava muito danificado, mas pegou dois, ó. Aí, pessoal, eu peguei e tinha uns brotinhos ladrão aqui, eu cortei, porque como esse aqui ainda está em fase de brotação, se eu deixar ele tomar força, tá, meus amores? Mas se o enxerto já estiver em um porte maior, tipo esse daqui, pessoal, deixa eu ver se esse aqui é um brotinho ladrão, olha. Esse enxerto aqui já até floriu, já está maiorzinho um pouquinho, e vem um brotinho ladrão aqui, ó. Aí você vai deixando ele crescer, desenvolver e vai vendo. Se ele vai tomar força ou não da planta. Se não tomar, você deixa ele engrossar. Se for uma flor linda, maravilhosa, todas as flores são lindas, né, gente? Mas eu falo assim, de várias camadas, cores diferentes, que não seja rosinha ou vermelhinha, assim, gelo, tipo esse daqui, deixa crescer e vai ficar as duas junto. Ah, mas eu não quero que fique junto. Então, no futuro, você vai e tira o brotinho ladrão e enxerta no outro, pode enxerto, né? E aí, vai dar super certo. Eu espero que eu tenha falado tudo, né, gente? Porque às vezes a gente vai falar e acaba esquecendo. Ah, e outra coisa. As pessoas me perguntam sempre, Maria, qual o ponto certo de retirar o saquinho quando a gente faz o enxerto de cola? Olha, gente, esse aqui eu já retirei tem uns cinco dias. Eu tava começando a brotar. Por que que eu tirei? Por conta que aqui tá muito quente. Então, já pode retirar. Né? Mas, dependendo da época do ano, eu tiro quando já tá desse tamanho, ó. Tá vendo? Mas, se tiver esse calorão, gente, você viu que já saiu o brotinho assim, ó. Já pode remover, viu? Não tem perigo nenhum. Ó, gente, isso aqui eu acho que é uma... É V11, ó. Acho não, tenho certeza. Ó, pessoal, esses enxertinhos que foram enxertos que eu fiz pra mim, ó. A planta não queria desenvolver, aí eu fui lá, cortei a ponteira e fiz de ponteira pra mim, ó. Alguns é de ponteira, outros não. Essa aqui, quando chegou pra mim, ela chegou com a ponteira podra, e eu sei ler aí. Quando eu cortei e fiz o enxerto, eu nem tirei as folhinhas que tava vindo, ó. E ela ficou assim, meio encuidinha. Mas, olha as outras, que beleza. Está na hora, meus amores, de fazer poda, pessoal. De fazer muito enxerto. Vocês que tem material em casa, aproveita o calorão que está na cidade de vocês. Faça poda, faça enxerto, faça germinação. Maria, por que que você não tá fazendo nada disso? Alguns enxertos eu tô fazendo, gente. Eu não tenho ponte enxerto. Aí, quando uma planta minha dessas aqui floresce, que eu vejo que é uma singelinha bem singela, eu separo pra fazer algum pra mim, não pra vinda. E aí, pessoal, a germinação, se Deus abençoar, eu vou começar a germinar mês que vem. Olha essa daqui, pessoal. Que linda, das minhas sementes. Gente, me diz aí que se vocês também é assim, morre de dó de cortar as plantas pra fazer de ponte enxerto, porque eu sou dessas, viu? Inclusive, se eu ver se é dobrado, olha. Ó, pessoal, essa aqui é uma plantinha das minhas sementes, ó. Ela veio com três galhos. Quando chegou lá em cima, um galho virou mais duas gemas. E ali agora, essa brotada ali embaixo, ó. Se eu quiser que esses galhos ali, esses dois ali embaixo, engrossa, só eu vim aqui fazer o mesmo processo. Aí, o que que eu vou cortar? Eu vou cortar esse aqui, se eu quiser, né, gente? Esse e esse. E esses dois menores, e os dois menores lá de baixo, eu deixo. Viu, pessoal? E é isso, gente. Ui! Falei tanto que a garganta até secou. Isso aqui é uma margícia, né? Aqui, pessoal, um brotadão lindo vindo aqui, tá vendo? Como esse enxerto aqui já é grandinho, eu vou deixar ele desenvolver pra mim ver a floração, porque com certeza essa planta eu cortei sem ver. Se for uma singelazinha, eu tiro a ponteirinha daqui e coloco ali, viu? É uma forma de... Olha, gente, só que essa aqui é uma singela que eu não vou cortar por conta do tamanho da flor. Ela é gigante. Mas eu vou fazer uma podinha aqui, ó, pra ela dar mais galhos. Ah, Maria, mas esse flexível vai melhorar? Pode ser que sim, pode ser que não, pessoal. Tem plantas que vocês fazem poda pra melhorar o flexível e não melhora. É a genética dela mesmo. Agora, essa arvezinha aqui, gente, estou apaixonada. Olha isso aqui. Essa aqui eu não vou fazer poda, viu, pessoal? Porque essa aqui eu quero ela em formato de arvezinha mesmo, ó. Tá vendo? Essa aqui eu já mostrei ela pra vocês, eu falei que ela é filha de uma que o meu esposo ganhou uma época. E também, passando pra agradecer aqui a moça que eu não anotei o nome, mas se ela estiver vendo o vídeo ela vai saber que é ela. Eu mostrei essa mocinha aqui, essa jujubinha, ó, um enxerto no caldex minúsculo. E aí, gente, eu pelejava pra lembrar o nome, né? Eu sabia que eu tinha a foto salva no Google Fotos, mas eu não lembrava o nome. Eu falei, ah, depois eu vou lá procurar. Só que a pessoa aqui, gente, tem quase oito mil fotos. E aí, eu não tapo, eu fico lá uma vida caçando, né? E aí, meus amores, teve uma pessoa que deixou pra mim, falou, Maria, essa que você está falando que perdeu a plaquinha. Na verdade, eu não pus plaquinha, né, gente? Quando eu fiz o enxerto, é a chá, é a camponesa. Aí, eu falei, é isso, amiga, isso mesmo, é a BRD, né? Camponesa. Aí, eu já até fiz a plaquinha aqui, ó. Só que eu não prendi ainda, gente, porque quando eu trouxe pra cá, eu tava com a mangueira ligada, aí depois eu venho cá e prendo. Viu? E é isso, meus amores. Eita, substato pra todas as bandas, mamãe. Eu estou aqui, que nem pinto no lixo, né, de felicidade. Só gratidão, Senhor, né, por todas as plantas lindas que o Senhor me proporcionou. Ver as flores. Ah, meus amores, essa daqui nunca tinha dado três flores juntas, abertas ao meio tempo, mas parece que agora vai dar. Pode ser que não dá tempo, gente, que essa aqui, ó, já tava soltando, né? Mas, geralmente, era uma florzinha só e ainda era trabalhosa. A EV005. Viu? A minha malévola com uma única florzinha. Essa plantinha floriu, né, gente? Que deu buque, vocês lembram? E aí, meus amores, ela era flexível, ficava só tombando, cai pra cá, cai pra culá. Aí, eu fiz essa trança improvisada, doida aqui, que eu não sei trançar as plantas, porque eu fico com medo de machucar, sei lá. E aí, eu faço de qualquer jeito, mas tem gente que consegue trançar perfeitinho. E daí, os galhos de baixo ficam abertos, e agora vai ser bom que eles vão crescerem melhor, né? Com mais facilidade. Ah, gente, deixa eu mostrar uma plantinha singela aqui, que eu tinha comprado essa planta. Acho que tem uns dois anos e nunca tinha florido. Olha, que coisinha mais linda. Eu comprei lá na Gilcélia. Ó, vermelhinha, vermelhinha. Ó, caldex dela. Comprei por conta do caldex na época, né, pessoal? E porque ela tinha mais de um galho, mas, né, foi uma planta que recebeu uma poda, com certeza, aquela poda que eles fazem quando ela é bebezinha, né? Mas nunca floria, gente, lá na outra casa. Ai, perdão, gente. E eu sempre esperando em nada. Aí agora, ela resolveu florir. Se eu quiser ficar com ela assim, né, eu fico. Aí se eu não quiser, aí depois eu faço enxerta aqui de uma, né? Aí eu só tenho que esperar esses galhos engrossarem que eu quero fazer em todos, né? A minha... Deixa eu errar se eu vou ler. Thaís, gente. Isso aqui é a Thaís. Gente, mas é melhor eu finalizar, né, pessoal? Porque o vídeo já está em nome. Aqui, ó, onde que eu estava ontem namorando rosas, no escuro. No escuro não, né, gente? Estava bem claro, porque a luminosidade que o meu esposo fez aqui é bem boa. E ainda cheirei, deu uma cafungada, que eu falei, se tiver um bicho aqui, vai entrar tudo dentro do nariz. Golden, como é que chama? Yes, né? Que pra mim é a mesma Golden Fight. Ih, gente, eu consegui sentir o cheiro dela à noite, vocês acreditam? E eu estou aqui andando de chinelo, falei assim, só falta ser uma cobra daqui. É loucura, né? Essa aqui, pessoal, amanhã é V142. A pessoa... Mas aqui, pessoal, se qualquer cobrinha, por mais fina que seja, dá pra me enxergar até dentro desse capim aqui, ó, porque, como eu disse, a luminosidade é bem boa, graças a Deus. Ó, a Mori, né, já acabando a floração, mas está vindo mais aqui já. Blue Boy, né, pessoal? Linda, maravilhosa. A outra, a minha Popcom, que é aquela bem galhada. Ah, gente, deixa eu te mostrar, mostrar aqui pra vocês. Que tem uma Ferrari minha aqui, Florida. Um caldecozinho minúsculo. Olha aqui, gente, a Jujubinha aqui, esse caldeco. Olha que paixão. Olha que lindo que tem esse mato aqui dentro. Ai, gente. Esse trevinho é uma praga. Gente, ó, olha esse caldecozinho. Olha, é uma Ferrari, pessoal. Mas olha aqui a identificação que ela tem. TW, deixa eu virar a gente do outro lado pra vocês verem direito, né? TW 011. Quando eu peguei, gente, eu jamais imaginaria, porque ela estava sem foto, que era, deixa eu colocar, gente, com muito cuidado. Uma Ferrari. Aí, quando ela começou a florir lá na outra casa, né, gente, que ela não tinha força pra florir, que ela estava muito embolada. A Maria, mas aí continua embolada. Ah, sim, muito vento e sol, graças a Deus. Só gratidão. E aí, eu falei, gente, mas TW 011, já até esqueci, TW 011, Ferrari. E depois eu fui pesquisar ela no Google, gente, realmente, viu? a Ferrari também tem esse código, viu? Ai, que linda que tá. Ô, flor magnífica, é a HU 46, né? Também, gente, eu olhei o nome dela aqui na outra planta, gurinha, esqueci, viu? Minha cabeça, só Jesus não misericórdia. Coralina, gente, tem outra dela aqui, ó. Também ela tem esse nome, Coralina. Viu? Mas, pelo que eu vi, tem duas Coralinas no mercado. Tem uma que é outra coloração, que não é assim. Eita, mamãe, delícia, moiadinha, mãezinha, tá? Bem cedinha, pessoal, só que o sol já tá quente, vocês acreditam? Tipo, o sol nasceu até uns 20 minutos. Olha, a buquê branca. Essa aqui é... Ah, que eu esqueço o nome sempre, Lilia, Júlia, sei lá. Ai, pessoal, vou finalizar, né? Deixa eu mostrar outra jujubinha aqui pra vocês, que eu replantei e fiz pó de um dia, porque os galhos pareciam uns cabinhos lagartis, como diz a minha amiga Marcelina. E olha aqui, gente, olha que copinha mais perfeitinha que ela tá formando. Tá na areia, viu, gente, que eu coloquei ela na areia pra ver se ela enraizava. Olha. Porque parecia mais um gravetinho, tadinha. E essa moça aqui? Quem é? Ah, é uma libélula. essa florzona despencada. A libélula faz isso aqui mesmo, gente, porque a flor dela é muito grande. Muito grande mesmo. Parece até a minha de semente, ó, grandona. Vamos ir pra cá. Essa aqui é a Roma, né, gente? Ai, que linda que é essa flor, gente. Olha esse detalhe. Que delícia, mamãe. E essa mocinha aqui? Red-orange. Olha uma de sementezinha aqui que eu tô salvando pessoal, que eu não faço a mínima ideia como que é. Nem sei o que aconteceu, gente. Eu não sei se perdeu o enxeto. Olha que brilho que tá essa folha. Ô, Jesus. Deus é maravilhoso demais. Aqui é essa minha aqui, a variegata. Olha, tá queimando as folhinhas. O sol tá muito quente pra ela, porque tá só a porcelana, gente. Quando tá assim, eu costumo queimar as folhinhas mesmo, viu? Esse, quando tá o variegato porcelana. Ok, pessoal, isso aqui não fui eu não, viu? O flor é os insetos, ó. Dois pazinhos de varieg no mesmo, na mesma ponteira, na lion. Essas lions, gente, elas são três aqui juntinhas. Os flor que floriu, é essa aqui que deu as varieginhas, essa e essa. E é uma planta, gente, que cresce o material que fica enorme. E também a ametista bicolor, que é essa daqui, ó. Cresce muito, muito, muito. Ó, King of King. Gente, olha que delícia. Ai, essas cutículas de água no meu coração. Olha ela aqui. Deus abençoe, essa aqui abre perfeita. Aqui, pessoal, deixa eu mostrar pra vocês. Essa aqui eu não sei quem é, vou esperar abrir. Tá aparecendo. Ah, e é mesmo. A TS-102, que apodreceu.